Um dos mais antigos e tradicionais ternos de folia de reis de nossa região, o terno dos Figueiredos, não sairá neste ano. A informação é do imperador da folia, Miguel Figueiredo. É com muita tristeza no coração que eu, na condição de imperador da folia centenária, que é o terno de reis dos Figueiredos, venho comunicar aos meus foliões que, pela questão do vírus, da pandemia que alastra, do perigo que nós estamos correndo, este ano, excepcionalmente, não teremos a peregrinação da folia de reis. A folia de reis, como todos já sabem, é um grupo de foliões que assumem o mesmo papel que foi feito pelos três reis magos, Baltazar, Belchior e o rei Gaspar, que fizeram a peregrinação logo após o nascimento do menino Deus. O que ocorreu na periferia de Belém de Judá, a cidade de Davi, e nos arredores da cidade foi escolhido como local, ali numa manjedoura, numa humilde moradia, nasceu o Filho de Deus na condição humana, de homem. Então, ali por perto, existiam alguns pastores que foram anunciados pelos anjos da milícia celestial. Então, eles saíram anunciando a boa nova do nascimento do Filho de Deus. Conforme as escrituras e conforme a nossa peregrinação, que todo ano fazemos, recebemos a missão. O nosso bispo Dom José, o bispo de Ocesano, Dom José Moreira, faz a cada ano o anúncio da boa nova do nascimento do menino Deus e entrega às folias de reis a missão de anunciar, de proclamar, de louvar, de comemorar, de celebrar o nascimento do Filho de Deus. E nós, que há 132 anos fazemos isso, este ano, lamentavelmente, não iremos fazer a peregrinação. Então, eu mando um abraço, um recado, uma mensagem a todos os meus foliões do nosso Terno de Reis, que são todos de risco, todos têm acima de 60 anos e que não existe a mínima condição de celebrarmos e de fazermos a nossa peregrinação, porque vamos visitar casas diferentes, pessoas diferentes e não seremos recebidos, com certeza, nas residências. Então, é com muita tristeza que eu procuro, através da TV Norte e das rádio Alternativa e a rádio Voz FM, anunciando que não iremos fazer a folia de reis este ano e que os festeiros deste ano, Dete de Gode e Domingos, serão releitos como os imperadores para o próximo ano. Então, eles serão os festejos de 2021. Então, é com muita tristeza, quando todo ano, nesse período, nós estávamos já preparando, que a folia sai no dia 31 e reza no dia 6 de janeiro, o dia de Santos Reis. Esse ano, por questão de prevenir contra a doença, contra essa pandemia, nós não iremos realizar os festejos de Santos Reis.